Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxygen Nod Included da nossa base dos apertados porém produtivos e mano, eles construíram aqui a parte dos banheiros e do chuveiro, já tá praticamente tudo ok, terminou o cano aqui né, pra trazer água pra cá, pra produção de oxigênio, então as fumarolas vão se inverter, então nunca vai parar de chegar água nessa célula aqui e tá regularizando a pressão aqui já do oxigênio, tá empurrando pra baixo os gases aqui, tá faltando um pouquinho aqui, mas tá de boa, eu ainda tenho 4 toneladas de limo, fora o que eu tenho aqui fora pra escavar e tenho 500 mil calorias armazenada né, mas eu tô criando as toperinhas ali em cima ali né, então eu acho que vai tá de boa, mesmo sem incubadora, acho que vai dar conta pelo menos por enquanto, vamos lá, quero fazer algumas alterações nessa parte aqui, deixa eu ver o que eu tenho disponível aqui de material, bloco de janela não, eu vou fazer com bloco normal, e aí depois eu consigo alternar isso daí, bloco normal ou bloco de chumbo, bloco de chumbo né, pra dar mais uma decoraçãozinha, vou estourar um bloco de chumbo aqui ó, nessa posição, pra isolar, e aí vou estourar ele aqui de novo, a posição vai ser essa aqui então ó, por que que eu tô fazendo isso, porque eu vou fazer isto aqui, aqui, é que as escadas estão aqui né, vou deletar essas escadas aí, que aí, fazer aqui nessa área aqui, então todo esse material que tá aqui dentro aqui, eu consigo remover ele, é melhor eu remover agora né, remover agora esse material daqui, eles tem onde jogar? Pior que é lá longe né, peraí, deixa eu fazer um aqui rapidinho, ó, eles pegaram quase tudo já, esse dreco aqui, vacilando aí mano, já era dreco, morreu, será que vai dar tempo deles primeiro, eu acho que o material vai acabar subindo né, aqui ó, coletar somente tudo, eles jogam aqui, ó, tem outro dreco aqui, aí beleza, é, eu acho que se eu colocar a prioridade 9 aqui, eles constroem a primeira parte de baixo, eu acho que o material vai acabar caindo aqui aqui eu posso, posso eu proibi a passagem por essa porta aqui então ninguém entra nem sai por essa porta deixa eu ver se vai dar certo, é, realmente o cobre fica pra cima, antes não ficava né, antes caía deixa eu ver aqui ok, beleza aos pouquinhos nós vamos mudando essa realidade aí depois que eles construíam esses blocos aqui, aí eu construo, é, limpo aqui essa área aqui, essa área vai ficar vazia eu não sei quantos desses dá pra fazer, mas eu acho que eu vou trocar aqui, ó, vou colocar mais transformadores pelo menos por enquanto, a ideia é que depois esses transformadores venham pra cá, é, em linha reta né, essa é a ideia deixa o foguete lá abandonado por enquanto, eu tô focado aqui na base tá, vamos lá, banheiro só pra um lado, eu acho que eu posso pôr portas aqui mas eu ponho só pra entrar por aqui né então vamos tirar esses daqui tirar esses daqui tô mandando água pra cá pra baixo ainda, não tem problema vai cada vez produzir mais água aqui por causa dos banheiros até que vai chegar uma hora que vai entrar água nos banheiros aqui de cima essa saída aqui, por enquanto, ela pode ser aqui por enquanto depois eu vou mudar ela porque aqui eu tô planejando aqui no momento trocar né, pra será que vai dar certo? acho que vai, acho que vai sim vamos recolher isso aqui não gente, peraí, antes de construir, recolhe falta um bloco aqui falta um bloco aqui, mano eu não quero que fique nada aqui dentro aí, obrigado, viu? muito obrigado são muita gente boa vou mover isso aqui pior que sacanagem né, não poder construir por cima da escada aqui tá quente ainda hein, 64 graus abri pra cá a parte da turbina aqui tá meio abandonada por enquanto mas não tem problema enquanto eu tiver vapor fluindo por aqui ó tô sossegadão aqui ó, quanto eu tenho de vapor aqui guardado vamos ver aqui ó, 25 toneladas eu tenho de vapor a 121 graus então, mano, tá tranquilo tá tudo em casa vamos lá, vamos continuar isso aqui pior que eles alcançam aqui mas eles não vão alcançar esses dois aqui a altura da turbina deu perfeita eu fiquei impressionado até, na verdade porque aí ó a altura da turbina ficou perfeita eu vou transformar isso aqui em duas salas de oh, peraí mano, que filha da mãe tá, não tem problema eu tiro os blocos daqui eles desconstruíram a escada primeiro eu tiro os blocos daqui e depois coloco de volta o assassino não tem problema nenhum tá, pra eu conseguir destruir os blocos ali de cima eu tenho que eu vou ser obrigado a fazer isso aqui e depois desconstruir os de baixo olha o tamanho que tem isso aqui 27 seria 13 aqui é o meio bem aqui na reta da ponte aqui seria aqui um aqui e o outro aqui depois que já deu certo aqui o banheiro deu já tá chegando água agora o que que eu faço eu tiro essa ponte daqui e inverto ela pro outro lado pra puxar essa água daqui e mandar pra cima pros banheiros corretos agora inverter essa ponte deixa eu ver aí boa com isso eu posso remover isso aqui por enquanto esses banheiros estão desativados então falou aí banheiro essa cozinha aqui não existe isso aqui não deveria nem tá soltando oxigênio mais mas aqui ele tá suprindo junto com com a célula aqui né a célula alimenta nove duplicantes mais cinco é deixa ele deixa ele aí soltando isso não existe isso não existe isso aqui eu vou passar até aqui aqui eu vou abrir isso aqui também não existe mais tá vendo como vai tomando forma aqui não era nem pra ter água posso fazer o contrário esse aqui e aí eu crio mais linhas aqui já que sobrou uma linha aqui né tem uma linha sobrando que já dá pra ligar ali em cima direto essa linha aqui eu já poderia até ligar ela já pra ir adiantando alguma coisa já ela viria aqui assim calma aí já já esse estresse vai passar isso aqui não existe eu troquei aqui pra cano radiador tá porque tava vendo o calor daqui da da célula resolvi o problema se eu colocar uma placa de condução aqui ó faz uma baita diferença se eu colocar uma placa aqui faz uma baita diferença pra isso aqui se eu colocar uma aqui dentro então colocar outra aqui assim faz uma baita diferença e o outro vem aqui ainda bem que eu deixei aberto aqui porque eu não conseguiria alcançar não eu acho que não né aqui eles alcançam ali em cima beleza vou colocar pro mesmo lado pra não ficar estranho e aqui no final põe uma porta pra travar essa assim acabou potente de chumbo mesmo esquema só que esse aqui vem pra esses dois aqui liga aqui a pergunta é as turbinas vão dar conta acho que não acho que eu preciso das outras as turbinas não tenho material pra isso vou mudar o material chumbo não se marcar esse aqui também tá de cobre eu tenho cobre pra isso devo ter pronto agora os duplicantes já estão tomando banho quebrei aqui sem querer droga e pior que eu tinha colocado só estruturas né aí volta a produzir água aí mano os caras ficam sem banheiro aí boa esse cano não existe esse cano não existe mais vou ir tirando pra não atrapalhar mais a minha visualização vamos lá meus planos era isso aqui uma estação de lançamento aqui aqui pode ser de chumbo a outra seria pode ser aqui uma aqui tá certo acho que sim colocar a porta que nós vamos sair sem lavar a mão proibido sair por aqui só pode entrar deixa eu ver se isso aqui vai dar conta como é que tá a resposta aqui dos transformadores grandes aqui a solução é mais transformadores né a esquema do 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 quanto mais transformador eu colocar aqui mais energia eu consigo armazenar só que eu também tenho que aumentar minha produção se eu aumentar minha produção é que a diferença armazenar energia nesse caso aqui é diferente de armazenar em baterias aqui eu não tenho perda nenhuma nesse caso aqui eu tenho perda zero isso aqui conecta aqui eu tenho que fazer uma escadinha aqui pra eles conseguirem alcançar e eu acho que essa parte aqui eu já posso fechar tem que fechar rápido antes que assim ó vamos construir logo isso aqui que senão vai zoar minha pressão aqui de oxigênio dentro da base mesmo assim ainda ficou um bloquinho ali bom fica legal então vai ter uma estação aqui direto dentro da das hortes aí o duplicante vem direto pra cá pega a comida e já sobe e come posso colocar uma na saída do daqui posso colocar uma aqui também quero o duplicante se movimentando aí tem o plástico pra isso assim 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 peraí pra gente fazer assim é mais fácil fazer assim aqui 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 onde mais calma Juan já vai passar não se preocupa não eu entupi o Juan de ponto né essa porta aqui pode desconstruir e eu acho que deve ter acabado meu limo a essa altura não ainda tem 3 toneladas esse aqui pode ligar aqui sem problema esse aqui pode ligar aqui sem problema esse daqui esse aqui eu tenho que tomar um pouco mais de cuidado se eu fornecesse energia desse aqui pra esses aqui trocasse esse pra esse e desse um cabo pra esse aqui acho que é melhor fazer assim acho que assim é mais inteligente aí eu forneço um cabo desse pra esse e forneço energia pra este aqui assim e aí eu ligo o cabo aqui e aí deleto esse cabo aqui aqui não tem pressa de construir não só preciso ter pressa pra fechar isso aqui vai fechar o banheiro isso aqui pode desconstruir pode desconstruir aqui também dá pra começar a brincar já com as esculturinhas vamos lá aqui 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 também aqui vai ficar no vácuo né não tem problema utilizar o o túnel de vento no vácuo eu vou aproveitar e vou aumentar os transformadores grandes sim só que eu não consigo passar o cabo pra cá né eu deveria mudar esse final aqui lá pro outro lado eu não preciso dos transformadores grandes não preciso não preciso fazer isso essa quantidade aqui é o suficiente eu tenho que aumentar a minha produção de energia aqui é isso que eu tenho que aumentar aqui tá escaldando aquele cloro desceu todo hein pior que não vem nenhuma sementinha de da planta de sal né desmontar desmontar quem é que pode ficar responsável por isso aí o Hammerson o Hammerson nem vai se traje ainda mano já vai aumentar já já a gente vai aumentar esses pontos dele aqui então eu vou liberar ele pra arte hum faltou um ponto ah já já ele ganha beleza só que eu não posso liberar ele ainda então ele vai fazer coisa muito feia quero que ele faça obras de arte aí beleza então esse cabo vai passar a ser daqui este aqui vai alimentar aqui como é que eu posso fazer isso aqui deixa eu pensar eu não consigo dividir assim né tá um encostado no outro como é que eu vou dividir as alas cabeção tem que tirar esse aqui daqui e puxar ele um pouco pra lá esse vapor não era pra tá aqui nada disso aqui deixa eu remover isso aqui daqui eu dou mais um espaço e fica com quanto isso aqui fica com 54 mais 9 tá bom assim ó tubulação por dentro da base loucuras a todo vapor tô de bola isso aqui não existe eu vou acelerar os cabos pra eu poder trocar já isso aqui rapidinho seria este cabo aqui vai alimentar aqui acho que os outros eles já construíram pelo visto já construíram já mesmo este cabo eu desconecto daqui este eu desconecto daqui acho que assim é o correto faltou o cabo aqui e o cabo aqui pra eu dividir essa área aqui três portas um, dois, três é, vou ser obrigada filha da mãe eu não lembro de ter cancelado a escada não mas tudo bem a escada vem aqui este bloco vem até aqui não esquece que faz o vácuo tá, na lateral olha lá faz um vácuo na lateral por isso que as vezes o duplicante estoura os tímpanos dentro disso aqui porque super pressuriza lá dentro porque aqui em cima a pressão tá mais alta aqui cabe mais uma estruturinha de de recreação acho que o fliperama cabe aqui, né só que o fliperama é 1200 dovedor de fruta fonte de refri já tá começando a aparecer as engrenagens já em cima da cabeça dos duplicantes esse gás aqui ele tá acumulando aqui porque a pressão tá vindo daqui e daqui, ó pra esse gás sair daqui eu deveria desligar esse daqui, ó só por um tempo só quer ver? eu vou desligar ele só pra fazer o teste não tem muito vapor disponível aqui muita energia disponível fecha aqui fecha aqui vamos ver vamos ver se isso aqui vai dar certo já tá começando a fazer a tubulação ahn o que que eu vou fazer aqui aqui não dá certo esse aqui não 1200 esse aqui não dá não vamos conferir aqui estrutura, né de recriação pra fechar a sala cadeira de praia cadeira de praia não cadeira de praia é melhor com com a luz solar fonte de refri gasta 480 a de suco 120 então dá pra comer aqui e não dá tem 4 de altura de devedouro não 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 só assim tá bom aqui eu meto uma decoração e já era só assim, ó um blocão de mármore aqui em cima uma tela de paisagem aqui embaixo um bloco de metal aqui e um quadro aqui pronto, vai ficar legal e aqui já começa a contar como sala de recriação só que não chegou energia ainda aqui, né hum, droga eles conseguem se movimentar rapidinho agora pela base entre alimentação, diversão e camas e a saída dos trajes então eles conseguem voltar por aqui com tubulação conseguem entrar na base aqui com tubulação acho que dá certo assim esse aqui vai ficar aqui? sério, mano? não, não vai foi inteligente aí, hein o menino foi inteligente aí, boa deu certo? o cabeamento aqui deu deu vou botar isso aqui prioridade 9 nisto e listo quanto falta pro menino começar a decorar falta pouco ó ó o gai já descendo, ó que eu desliguei aqui pra eu acelerar isso mais eu posso fazer isto aqui até aqui assim se eu quiser que ele desça mais rápido ainda eu faço isso até aqui aí eu faço ele descer rapidinho esse gás então como aqui desse lado ficou mais alto e era exatamente isso que eu tava vislumbrando eu quero colocar aqui deixa eu ver a lâmpada solar ó eu tô sem vidro aí aí isso que eu quero diversão pra todo mundo isso aqui eu posso ligar tá aqui tranquilamente é preciso de vidro não é muito vidro não eu tenho cerâmica tenho cerâmica vou fazer desse lado aqui ó ó ó o gás descendo com tudo agora essa é a ideia essa é a ideia porque eu tô querendo depois fazer alguma coisa entre esses dois termonulificador aqui ó fazer uma produção de de hidrogênio entre esses dois mas não era pra ter passado esse vapor aqui eu tô perdendo ele à toa por que que ele passou só agora ou ele passou faz tempo e eu tô vacilando aqui beleza acho que o menino já pode decorar né já olha aí decorar vamos lá você vai ser o obreiro emerson vamos liberar ele pra decoração nice ó o dióxido descendo já agora de uma vez só porque eu desliguei aqui apesar que agora eu posso ligar de novo porque no caso eu abri aqui né final das contas quanto eu tenho de alga 16 toneladas queria que eles terminassem isso aqui ó é só o que falta eu acho e aqui pronto ok tá melhorando finalizar esse episódio por aqui a gente se vê no próximo episódio continuar essa arrumação aqui valeu e falou é isso aí pessoal se você curtiu não esquece de deixar aquele like se ainda não é inscrito inscreva-se no canal dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais aquele abraço e até o próximo vídeo e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma